O Goiá O Goiá Iê Manjá Mãe da natureza, rainha do mar Cantar que eu danço, seu canto me faz viver Vou acender pelas brancas, vou acender pra você Cantar que eu danço, seu canto me faz viver Vou acender pelas brancas, vou acender pra você O Goiá Iê Manjá Iê Manjá Mãe da natureza, rainha do mar O Goiá Iê Manjá Iê Manjá Mãe da natureza, rainha do mar O Goiá Iê Manjá Iê Manjá Mãe da natureza, rainha do mar O Goiá Iê Manjá Iê Manjá Mãe da natureza, rainha do mar Eu vou jogar Eu vou jogar, vou jogar flores no mar E com a tua frotação eu vou tocar tambor A rocha me arrugou Vou mergulhar nas ondas do teu mar Eu vou, eu vou Iê Manjá Iê Manjá Cantar que eu danço, seu canto me faz viver Vou acender pelas brancas, vou acender pra você Cantar que eu danço, seu canto me faz viver Vou acender pelas brancas, vou acender pra você O Goiá Iê Manjá Iê Manjá Iê Manjá Mãe da natureza, rainha do mar Iê Manjá Iê Manjá Iê Manjá Mãe da natureza, rainha do mar Iê Manjá O Goiá Iê Manjá Iê Manjá Iê Manjá Mãe da natureza, rainha do mar Iê Manjá Iê Manjá O Goiá Iê Manjá Iê Manjá Iê Manjá Mãe da natureza, rainha do mar Obrigado.